Em audiência pública, nesse fim de semana, a Enel apresentou alguns resultados e o plano de investimentos para 2020. Mesmo com algumas melhorias, a empresa continua em último lugar no ranking de qualidade da Enel e foi criticada pelo governador Ronaldo Caiado. Na audiência, a Enel prestou esclarecimento sobre o serviço oferecido no estado de Goiás. As representantes da companhia energética apresentaram um plano de investimento de R$ 1 bilhão ainda para 2020. A empresa afirma que trabalha para reduzir as quedas de energia e melhorar o atendimento. A gente saiu de 2012 a 2015 de 40 horas de interrupção por cidadão goiano para 20. Ou seja, isso é 100% de melhora. Só que nós continuaremos trabalhando para que a gente chegue a patamares melhores e que o cidadão sinta isso no dia a dia com essa prestação de serviços. De acordo com a Enel, após a privatização, os investimentos da empresa passaram de R$ 200 para R$ 800 milhões por ano. Mas os resultados que são avaliados pela Agência Nacional de Energia Elétrica continuam ruins. A empresa é a última colocada no quesito qualidade dos serviços prestados. Nós temos acompanhado, fiscalizado e cobrado ações da distribuidora no sentido de melhorar a qualidade. Especialmente naquelas regiões em que o serviço está muito aquém do que a gente entende, as áreas rurais principalmente. Mesmo com os dados apresentados pela Enel, o governador do estado se mostrou insatisfeito com os serviços da companhia energética. Não adianta ficar assinando compromissos e acordos que nós já assinamos dois. A proposta que eu fiz foi bem clara. Olha, se vocês não dão conta, passe para uma outra empresa. É isso que nós estamos falando. Para Goiás todo. Agora, o que não pode é toda vez vir aqui e prometer e daí seis meses a gente se reunir de novo com as mesmas queixas e eles vêm com as mesmas promessas, sem nenhum resultado prático para a população.